Os hadrossauros são cuidadosos com os filhotes. Levam muitas plantas para os filhotes comerem. Cada ninho pode ter mais de 20 filhotes. Os bebês chegaram no momento de uma breve, mas rica mudança de verão. Alimentadas por um sol que por semanas nunca se põe. As cavalinhas aqui crescem rápido e em quantidade suficiente para alimentar todo o rebanho. Essas plantas contêm mais nutrientes do que a grama mais exuberante. E nos longos dias de verão, os bebês hadrossauros crescem rapidamente. Eles podem atingir metade do seu tamanho adulto no primeiro ano. Neste momento, esses pântanos vulcânicos são os lugares mais produtivos do planeta. Tanto acima, quanto abaixo da superfície da água. Mas toda essa produtividade traz problemas para os hadrossauros. Piscinas quentes e rasas são excelentes criadouros de mosquitos. Tom Oduano, esse paraíso se transforma em um verdadeiro inferno. Os hadrossauros têm a pele surpreendentemente fina. E com isso, têm pouca defesa contra insetos que sugam sangue. A irritação constante dificulta a alimentação e eles ficam perigosamente fracos. Os bebês podem perder sangue em quantidades fatais. Acaba que o rebanho é forçado a ir embora para escapar da praga. E se os filhotes não acompanham, as mães os abandonam. A medida em que eles sobem, ventos mais fortes trazem algum alívio. Mas apenas para aqueles capazes de caminhar tão longe.